Chegamos direitinho pra Bica, só o Igor e eu, todo mundo correu Coceirinha correu, tí? Coceira correu Apedreirona lá, velho de guerra Vamos ver se o pessoal está subindo Boa Beleza Minha motora que inclina está falhando, está cortando Muito rápido Conseguiu Como é que foi a primeira vez? A primeira vez a gente nunca esquece Tem uma lama ali Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos lá. 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 Vamos lá.